Chegamos aqui no lugar Nós vamos andar por essas montanhas São lindas as montanhas Nós vamos andar nesse quadriciclo É um passeio de 3 horas pelas montanhas Ficou de doido Mais uma coisa de doido Dessa Nova Zelândia Vou mostrar pra vocês como é que eu estou vestido Que minha cara não é que dá, saca só